A propaganda é a alma do negócio. Quantos de vocês aí que me assistem no meu canal usam materiais inusitados para assim construir as suas moscas? Eu gostaria de saber, escrevam aí embaixo, por favor. Aqui na minha mão tem um material inusitado, uma lona de banner, que foi descartada e eu assim guardei para reciclar. Mas é possível utilizar uma lona de banner em atados de mosca? Agora, se você tiver e pensar que o atado de mosca não se restringe só a materiais puristas e naturais, mas sim um misto de tudo, você pode utilizar não só a lona de banner como outros materiais. Vamos entender um pouco mais o que eu estou falando. Quem está me acompanhando aí sabe que esse grande streamer aqui, Big Game Over G1, foi feito a sua cauda com lona de banner. Mas eu não dei detalhes. Como também falei, essa truta arco-íris juvenil T1, a cauda foi feita com um material também inusitado, que é o plástico PEDB, utilizado para a embalagem de creme dental. Quantos materiais assim nós temos em nossa volta que pode ser mixado ao atado de mosca? Quem de vocês aí ultrapassa o sinal vermelho? Não dirigindo, mas atando as suas moscas. Ultrapassar o sinal vermelho no atado de mosca é você não ficar limitado a só atar moscas com materiais puristas, não desmerecendo as moscas feitas com materiais puristas. Agora, nem todo mundo tem. E hoje em dia, com a fartura de material que nós temos em nossa volta, e muitos são descartados, não tem serventia, nós podemos utilizar uma parcela, não digo toda, mas pequena, para dentro do nosso atado de mosca, de forma a reciclar e criar assim um barateamento do nosso atado de mosca, tornando ele mais abrangente, mais popular, mais simples. Este foi o conceito que sigo já há 41 anos e venho difundindo gradativamente nos meus vídeos de atado. Muito bem, banner, essa lona aqui também serve para fazer bastante itens, como nadadeiras, corpos estendidos e outras coisas mais. Vamos aprender algumas delas no vídeo de hoje. Dando então continuidade ao vídeo anterior, que nós estávamos falando sobre as varejeiras caseiras ou as Spin & Glue, que são iscas artificiais que nós podemos trazer para uso no Fly. Sendo que elas têm um peso relativamente alto, para uso em material de baixo peso. Ou seja, pede uma vara de peso mais alto, 8, 9, para assim se conseguir tirar proveito. E esse padrão de isca geralmente é utilizado para peixes pequenos, tilápias principalmente. Gostam muito e atacam. Mas para você pescar uma tilápia com vara 8, a emoção fica praticamente nenhuma. Esportividade também não. Então você tem que conseguir trazer uma isca dessa para um peso mais baixo e assim conseguir uma esportividade maior. O que fiz eu, utilizei um cilindro de EVA, como poderia também ser de balsa, de cortiça ou isopor de alta densidade. Torniei, usei então uma guia interna de material plástico, que foi o canudinho. E aqui se encontra finalizado já a peça, por ser um trabalho demorado de pintura e acabamento. A asa então, como mencionei no vídeo anterior, foi feita de parte da cartela, da parte reta da cartela, tá? De comprimido, dessa parte geralmente aqui, ela é utilizada para fazer essas asas aqui. Para ficar melhor, eu ainda decorei com fita holográfica, pintei dos dois lados. Aqui usei um tom mais para o roxo e em cima um tom preto. O acabamento pode ser feito com a resina pescarte, uma camada para assim proteger essa estrutura corporal aqui ou verniz de uso geral, tá? Vai ficar a critério. Eu usei então aqui para o anzol de fisga um chinu número 5 e não fiz a saia ainda para que vocês assim possam ver. Se houver interesse, a gente faz um vídeo especificamente só para o atado e construção deste padrão de isca aqui, que é utilizado no Fly. Ela deve ter ficado com esse anzol número 5 em torno de 0,8 gramas, ou seja, não chega a 1 grama, tá? Ela fica bem leve. Possível então de você conseguir tirar proveito de uma vara 6. Com certeza. Vamos prosseguir o nosso conceitual com mais dicas e mais informações. Prosseguindo então o nosso estudo dos antigos esboços que fiz, este aqui se refere a Redfish 3D ou um projeto de 2010, que nada mais é do que uma cabeça de peixe ou que imita uma cabeça de peixe para assim agregar valor ao seu streamer, tá? Utilizando então de forma a reciclar a cartela de comprimidos. Poxa Marcelo, mas eu não tenho cartela de comprimidos em casa porque eu não faço uso. Com certeza você vai ter algum parente, pai, avô, tio, amigo que é hipertenso, diabético e faz uso de remédios controlados, como é o meu caso, eu sou hipertenso, eu preciso tomar medicação para a hipertensão para o resto da vida. E isso me faz ter muita cartela e essa cartela foi uma maneira de eu aproveitar esse produto. Conseguindo essa cartela aqui, dependendo da estampa, do tipo de estampagem para guardar então o compartimento que vai assim compor o comprimido, a gente vai poder aproveitar desta forma se ele tiver mais ou menos esse jeitão aqui, tá? É uma forma de guardar os comprimidos aqui ó, como se fosse um X ó. Aqui tem um X, dois X, três X, tá vendo? Então o que que eu fiz aqui? Eu pensei dessa forma aqui ó, olha a cabeça aqui já retirada e já finalizada. É muito fácil de fazer, tá? Não tem muito mistério aqui. Eu estou aproveitando o próprio estampado da cartela. Como eu pensei nisso? Muito bem. Aqui vocês tem uma visão já da cabeça recortada, tá? Ó, eu retirei essa parte aqui do invólucro para vocês enxergarem melhor. Aqui tá com o invólucro, ó. Ela já está finalizada. Só precisa dar o acabamento e colar. Ou num tubo e criar uma mosquinha do tubo, ou colocar um anzol. Onde está aqui a agulha de atado a gente coloca o anzol. Se criar aqui um doce, uma barriga prateada com uma guelra vermelha aqui embaixo, com certeza você vai pegar muito peixe. E é muito simples de fazer. Não tem grandes mistérios. Essas cabeças aqui foram lançadas nesse ano agora, onze anos depois, em fevereiro, tá? Em grupos de atado. Eu participo de mais ou menos mais do que noventa grupos de atados na internet. Geralmente a grande maioria deles internacional. E estas cabeças aqui foram realmente surpresa para eles. O pessoal da França, Alemanha, Itália e outros países não conhecem, nem jamais pensaram de utilizar este material reciclado dentro dos seus streamers, tá? Para melhorar, aprimorar, criar um realismo dentro de uma reciclagem. E o fato é, não é nada difícil. Você depois compõe essa parte do olho, como eu fiz aqui. A parte do olho, ó. Tá vendo aqui, ó. Nada mais é do que um cilindro de EVA. Um cilindro da bitola do comprimido. Se o comprimido tem aqui aproximadamente oito milímetros, eu vou colocar aqui então, dentro desse compartimento, ó, o EVA com oito milímetros. Já pintei uma pupila aqui, ó. E se eu quiser usar desta forma aqui, já está pronto. É só colar e mandar para dentro d'água. Colocou aqui um dorso, barriga e um anzol, ou um tubinho aqui e atou, você já tem uma cabeça 3D. Lembrando que cabeça 3D, você tem que comprar nos Estados Unidos ou na Europa. São produtos caros, geralmente feito de alumínio ou de EVA ou até de acetato, tá? Não é um produto barato. E eu sei que muita gente aqui do Brasil deve ficar com inveja de quem tem um streamer com uma decoração mais elaborada e acha que jamais poderia alcançar um stream desse, se não pagando em euro ou dólar. Isso aqui é de graça. É só saber trabalhar aí um pouquinho a ideia, seguindo esse conceitual, que vocês vão tirar proveito. Finalizado o processo explicativo do esboço da Redfish 3D, que consiste de aproveitar uma cartela de comprimidos, descartar um cilindro de EVA compatível com o compartimento, de forma a criar olhos e cabeças, dando um realismo maior a sua mosca ou seu streamer, seja uma mosca do tubo ou uma mosca com anzol. Trazendo esse conceito aqui para baixo, nós temos o grande streamer aqui, no padrão Game Changer. Esse padrão de streamer aqui, geralmente, ele é vendido em kit. Você tem que comprar as articulações e adquirir ou fabricar a escova de dumbbell e a cauda e tudo mais. Se você assim quiser. Eu aqui montei um no padrão totalmente alternativo. E vai aí as dicas para vocês aprenderem como tirar proveito e fazer o seu grande streamer articulado aí, se assim você gosta de padrão de mosca desse jeito aí, tá? Aqui nós temos então dois padrões de cauda com mais essa aqui três, feitas com o material que eu mencionei. A lona de banner, tá? Nós podemos fazer o shape dela em vários modelos, tá? Ela vai aceitar a caneta, a prova d'água, pintura de esmalte, tá? Você pode passar o esmalte da cor que você achar por bem, também vai aceitar bem. Se quiser usar duas, contrapõe uma contra a outra, tá? Dando preferência a parte plástica, que ela tem de ter aqui ó, uma dificuldade maior para aderir a tinta aqui. Então, pinta desse lado, coloca o avesso com o avesso e deixa a parte externa aqui ó, que é a parte mais lonada para fora. Ela aceita mais fácil a pintura. E como podemos então fazer essas articulações aqui de forma caseira, tá? Essa aqui de baixo, ela foi feita com um arame galvanizado de uma boa têmpera. Ele não amassa facilmente. Foi até difícil conseguir fazer esses pequenos oleais aqui, tá? Com o meu alicate. Ele tem uma liga de metal bem resistente. Se você tiver um arame desse padrão, tá? Vai servir bem para um material alternativo. Qual foi o segredo aqui? O original, o kit original, ele vem com um olhau fechado, como se fosse um olhau de anzol. E a parte de trás aberta. Um olhau aberto. Que você vai ter que fechar com a linha de atado. No meu caso aqui, eu tenho que fechar a cabeça e a parte de trás também, tá? Seguindo, eu vou sempre trazer os olhais. Um no sentido horizontal e outro no sentido vertical. Para assim funcionar melhor o streamer, tá? E segmentando em tamanhos diferenciados. Vamos dizer que comecei com 20mm. Aí passo para 25mm, 30mm, 35mm e assim vai. E quem determina isso? O atador, o tamanho do anzol que você vai usar na cabeça e o comprimento total do padrão que você assim quer criar, né? Se um padrão maior, maior segmento. Se um padrão menor, menor segmento. As articulações, você pode fazer com uma articulação, com duas, com três, com quatro, com cinco. Vai depender do que você pretenda fazer aí, tá? Esta aqui saiu do miolo positivo aqui, do cabo coaxial. Eu não falei que o cabo coaxial a gente aproveita tudo? Da capa à parte central. Lógico que um arame desse aqui, que tem uma liga de cobre até bastante razoavelmente forte. Ele não vai suportar você colocar aqui um anzol de cauda e um anzol de cabeça, tá? Ele vai servir para uma quantidade de segmentos pequeno. Vai servir para somente fazer então o movimento da mosca. Mas você tem que considerar que esta parte da cabeça, com esse material mais frágil, é que vai segurar o peixe, tá? Essa parte de trás aqui vai ser atada. Para que serve isso aqui? Primeiro, para você fazer padrões menores. Segundo, para você fazer treinos e treinar com equipamento não original. Imagina você gastar uma grana comprando equipamento de articulação, de kit, de um padrão desse que já está consagrado aí. E você gastar esse material todo e não se dá bem. Então você treina com material alternativo e quando você tiver condição, assim comprando o kit, você pode, ou até fabricando o seu, como é no meu caso aqui, tá? Muito bem. Você pode fazer também a mesma armação com arame de aço inox. E se você não encontrar facilmente o arame de aço inox em rolo, você pode encontrar de certo em casa de pesca, empate de aço inox, tá? Você pode comprar de 0,70, 0,80, 0,90 e assim vai. Faz aí o uso do aramezinho aí para fazer as segmentações e assim criar o seu streamer. Vamos avançar um pouco mais, detalhando então mais um padrão de cauda aqui que a gente pode utilizar, né? A lona de banner, ela se consiste nesse material, vocês podem ver aqui aonde houve uma falha danosa aqui, né? Do material, ele tem esse plástico bastante resistente e essa lona de fibra, tá vendo? Tudo fundido num plástico só. De um lado ele tem esse material lonado e desse lado aqui um tipo de PVC, tá? Uma espécie de um plástico tipo um PVC transparente. Ele é bastante leve, bastante resistente até por esse material e nós podemos então desenhar aqui caudas. E esses padrões aqui de caudas podem ser alongados e mixados aqui na parte interna e recobertos do osso e a barriga, gerando então um pequeno streamer com a cabeça realística. Perceberam aí? Isto é uma maneira de você aproveitar. Podemos fazer um shape diferenciar utilizando esse material que eu estou recomendando, né? Como podemos observar, estou usando então a lona de banner para desenhar uma estrutura corporal e a nadadeira caudal de um modelo aqui que vai ser utilizado, digamos, com uma dessas cabeças. Como foi o exemplo aqui, né? Tá ok? Podemos desenhar o shape que assim desejarmos. Complementamos então essa estrutura com cerdas. Pode ser com cerda de creteful, no caso pelúcia, fibra zp, material como marabu, desde que a parte do dorso cubra um pouco mais ou menos até aqui. E a barriga vem até mais ou menos aqui. De forma a mascarar e enganar um pouco essa estrutura aqui. Que vai ser uma estrutura que vai dar uma silhueta, tá? Uma silhueta tanto na cabeça quanto na parte estrutural. O streamer montado vai ficar leve e com uma silhueta muito próxima do realismo. Podemos também segmentar a cauda, como está demonstrado aqui, tá? Nesse material ele permite isso. Como também fazer um shape diferenciado de cauda e reduzir aí, se for o caso, a parte do dorso. Colocar mais material da barriga aqui, compondo mais aqui embaixo. Deixando o streamer com um leve acabamento. Fica mais leve ainda, podendo ser uma mosca do tubo ou uma mosca com azol, tá? No caso uma categoria. Como foi o caso aqui desse corpo alongado, que eu já fixei aqui então no tubo, tá? Podemos colocar um de cada lado. Complementar então a estrutura de dorso e barriga, tá? Deixando um efeito de um pequeno alevino aqui, pela formação aqui do material. E essa estrutura permite aqui uma flexibilidade boa, tá? Que material faltou então eu mencionar nesse grande streamer aqui? A escova torcida, que foi ensinada no vídeo 82, tá? Reciclando o tecido de guarda-chuva. Aqui nós temos então uma escova torcida, feita com tecido de guarda-chuva verde e cabelo de anjo dourado. Lá no meu vídeo 82, vocês vão achar essa referência. Finalizado essa etapa, vamos passar para o próximo esboço, seguindo o nosso conceitual de esboços antigos e dicas de detalhes. Espero que vocês estejam gostando.